Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Papo com Especialista. E o nosso convidado de hoje é o Leonardo Oliveira, ele que é especialista em investimentos formado em Direito e trabalha no Projeto Ion. É um dos especialistas do Projeto Ion, que é do Itaú. Seja bem-vindo, Leonardo. Oi, Dani. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu me banco sempre realizando sonhos, né? Um dos sonhos era fazer esse tipo de participações, que eu sempre adorava assistir os professores falando da história, contando algumas dicas. Então, obrigado mais uma vez e um prazer estar com todo mundo aqui. Vamos fazer um bate-papo legal. Opa, imagina! Eu que agradeço a tua disponibilidade, Leonardo. E a honra é toda nossa, um especialista como você, aqui no nosso quadro. Muito obrigada. Ô, Léo, então, pra começar, vamos já desmistificar essa questão da formação no mercado financeiro, né? Você é formado em Direito, tem pós-graduação na área, trabalhou durante muito tempo advogando na área do Direito e hoje é especialista de investimentos, né? Trabalha no mercado financeiro. O que te fez migrar para o mercado financeiro, né? Fazer toda essa transição, uma pessoa que já estava sólida advogando ali na área do Direito e fazer essa transição para o mercado. Conta pra gente. Então, quando eu me formei em Direito, lá nos anos de 2008 para 2009, vai, colação de grau em 2009, eu sempre saí da faculdade e penso assim, qual que vai ser o meu maior objetivo da carreira? Era ter a independência financeira. E na época eu nem sabia o que era isso, como fazer Direito, como atingir esse objetivo, mas isso me fez querer estudar sobre, enfim, finanças pessoais, começar a falar sobre investimentos. E aí eu comecei a ler, na época a internet não tinha que nem tem hoje, material acessível e fácil, era meio que mato, né? Na época era mais livro mesmo, né? Então, tanto que ali foram os primeiros, foram o Serbaz e Conrado, era mais fácil achar livro do que coisa da internet. E eu comecei a querer ler, estudar, a entender mais sobre como cuidar do dinheiro, como falar sobre investimentos, em trabalhar sobre isso. Daí eu comecei a pensar, vamos começar a estudar, e uma coisa leva a outra, né? Na época eu acho que nem a educação financeira que se falava, se falava em finanças pessoais. Então, fui estudando, fui lendo, e uma coisa vai levando a outra. E, paralelamente, a carreira do Direito estava caminhando, o objetivo era também estudar para concurso público, e mesmo no meio do caminho, eu acabei entrando em um órgão público, e eu vi que trabalhar no Estado também não estava muito mais fazendo sentido para mim, ao mesmo tempo que esses estudos do mercado financeiro, finanças, investimentos, começou a me despertar cada vez mais, e aí até que eu fiz, enfim, cursos sobre finanças pessoais, e ali eu tive contato até com as primeiras ideias de certificações, vi que era uma área legal de trabalhar, lá em 2017. Então, entre 2017 e 2018, começou essa caminhada rumo ao mercado financeiro, para poder realmente ver uma forma de trabalhar com essa matéria, que começou a me apaixonar, começou a realmente amar, e aí... E brilhou os olhos. Ah, brilhou, com certeza, brilhou. E aí eu falei, bom, por que não, de repente, né, trabalho nessa área, e aí foi, né, as coisas começaram a acontecer, depois de um processo aí de transição, então começou a dar certo, né, e consolidou aí até com a ajuda de vocês, do MiBanco, que deu uma impulsionada aí para conseguir atingir os objetivos. Então, basicamente foi isso, basicamente foi essa vontade de querer experimentar, e começar a usar aquilo realmente que amo, que gosto, fazendo trabalho, né, então foi a grande motivadora aí. Tá certo, quebrando barreiras e mostrando para você, né, que formação, hoje não tem uma formação específica para trabalhar no mercado financeiro. Inclusive, isso é uma das perguntas que vem muito na nossa caixinha, lá no Instagram, né, Ah, eu preciso ser formado em administração, ciências contábeis, economia, para trabalhar no mercado financeiro, e a gente já mostrou nesse quadro aqui que não, né, tem outros especialistas aí que são formados nas diversas áreas, e que hoje trabalham no mercado financeiro, e o exemplo é o Leonardo. Ô, Léo, conversando aqui nos bastidores com você, né, você é um dos nossos alunos do PAP, o programa de Mais ou Delta Performance, assim, é um dos nossos professores, é um dos nossos mentores do programa, né, cresceu muito durante o programa, e nos bastidores você comentou que o PAP foi o divisor de águas, né, você entrou no PAP o profissional totalmente cru, e aqui a outra coisa que a gente quer desmistificar, né, quebrar barreiras é que, ah, vai entrar no PAP, eu preciso ter C, eu preciso ter CFP, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória dentro do programa, né, que, o que o PAP, como o PAP contribuiu hoje para o Leonardo estar no Ion, né, ser um especialista em investimentos. Ah, bacana, e até completando também a questão de outras áreas, né, do lado de conhecimento, como, por exemplo, o direito, a gente começa a ver que tem muita relação com os investimentos, né, não é uma coisa separada, o direito é uma coisa, o investimento é outra, administração, engenharia, na verdade, tudo vai se comunicando, né, então, assim, na verdade, quando eu entrei no PAP, eu vim pela, na verdade, desenvolver a questão da prática, entender realmente como que é o mercado financeiro na sua prática, como que é o desenvolvimento de você falar, de você trabalhar, de você realmente mexer com os investimentos, e eu sempre, até quando, na época que eu fui mentor da turma 10, né, eu sempre falava com o pessoal que eu estava mentorando, que quando, logicamente, isso aí descobri depois que consolidou a transição da carreira, mas sempre falo que tem aí três pilares também, para você fazer uma transição de carreira aí, digo tranquila, mas pelo menos mais consistente, né, que é o pilar financeiro, você tem que se planejar financeiramente, para um dia você ficar sem renda, como que eu fiquei mais, ficar sem renda, você vai ficar sem renda, é natural, às vezes, fazer isso, não tem problema nenhum, acontece, faz parte do plano, ter o pilar técnico, que aí, sim, entrou muito o PAP, que é você ter o conhecimento técnico, conhecer aí de uma forma mais detalhada, de forma mais, com pormenores, entender porquê de cada matéria de investimentos, fazer o networking, fazer as habilidades comerciais, tudo isso que o PAP veio suprir, né, completar, e também veio aí aprofundar alguma coisa que eu tinha já antes, e o PAP só condensou, lapidou, deixou bonitinho ali, ficou mais fácil depois, até nas entrevistas, conseguir desenvolver a conversa. E tem o pilar emocional também, que é importante você se cuidar aí, para você saber que tem um momento que não tem certeza. Então, o PAP entrou, assim, como os pilares principais, para poder consolidar a transição, que depois que consegui entrar no programa, na turma de agosto de 2020, eu falei, não tinha nada, né, eu tinha só um conhecimento que eu achava que eu tinha, quando eu comecei a ver as aulas, eu pensei, nossa, não sei nada de investimentos, tinha muita coisa para aprender, e era muita matéria, então comecei a consumir o conteúdo do Anibanco, os encontros materiais, e isso deu um grau, assim, de juros compostos aí, praticamente, de conhecimento, que eu ia conseguir desenvolver, para poder, na hora da conversa, da entrevista, e também na hora do dia a dia, pós-entrevista também do desemprego, depois de estar lá no cargo, conseguir falar de investimentos, acho que tudo isso veio graças ao PAP. Então, o PAP é, só tem que agradecer, na verdade, né, porque foi o que potencializou e permitiu passar aí todas as suas dificuldades. Exatamente. Bacana demais. E o quadro de hoje está cheio de quebras e paradigmas, eu posso falar, né, Léo, porque a gente vai entrar agora em outro ponto, que também é uma pergunta muito frequente na nossa caixinha de perguntas. Você ingressou no mercado financeiro aos 35 anos, quando muitas pessoas acham que não é mais possível conseguir uma oportunidade dentro do mercado. E, Léo, como que foi essa busca? Você já falou bastante sobre isso, mas qual a mensagem que você tem para essas pessoas que querem ingressar, mas já tem, já acha que não é mais possível, né? A idade não é o... Não vai ser o fator principal, foi o que eu entendi nas entrevistas que eu fiz, que eu não fiz só do Itaú, eu fiz em algumas outras entrevistas, eu senti que a idade não é o principal fator que vem a... Na verdade, às vezes, até com a pessoa mais velha, pode até ter um fator de vantagem para uma pessoa mais nova, porque a pessoa tem uma experiência mais estabilizada, às vezes, até na vida pessoal, né? Então, tem esse lado, vamos olhar para o copo cheio também, né? Porque, às vezes, você está com seus 30 e poucos anos, já está com uma outra mentalidade, já sabe mais ou menos o que você quer, já tem uma ideia de como vai ser a carreira, tem um outro tipo de grau, até de seriedade em algumas situações, que, às vezes, uma pessoa mais nova ainda está em desenvolvimento. O gestor olha isso também, vai acabar olhando. O que importa mais é aquilo que o próprio papo traz, é você entender a questão do investimento na prática e, acima de tudo, relacionar. Não adianta você também entender uma coisa ou outra e não saber relacionar. Não adianta você ler uma coisa de política, economia, mas não saber relacionar isso com uma recomendação de investimento. Então, é isso que se busca muito, que eu senti muito no dia a dia, nas entrevistas e no dia a dia com o especialista, é saber relacionar o que acontece aí de forma macro, no Brasil e pelo mundo, e saber trazer isso para o investimento no dia a dia. Então, a idade pode ser um fator pontual, em alguma situação ou outra, mas acredito que não é o grande obstáculo. Eu também tinha essa incerteza. Será que a idade, com 35 anos, talvez não vim do mercado bancário, será que isso vai impedir? Eu vi, sinceramente, que não foi um impedimento. Pelo contrário, acho que até ajudou para poder também ter os gestores acreditarem. Então, acho que a idade não pode ser um peso, não. Pelo contrário. Boa. É muito bacana, Nel, porque a gente juntou aqui duas quebras de pardigma. Você é formado em outra área, que não é do mercado financeiro, ingressou aos 35 anos, e realmente, antigamente, tinha muito disso, de contratar, teria uma idade base para ingressar no mercado financeiro, para conseguir uma oportunidade no mercado financeiro. E a gente vê muitas rupturas com relação a isso. O próprio Bradesco, ele só contratava pessoas que ele formava os profissionais. A pessoa tinha que começar ali como escriturário, e aí sim, ia crescendo dentro da instituição. E era muito difícil contratar pessoas de fora. E hoje a gente já vê isso cair por terra. Hoje eles já contratam pessoas de fora. O mercado financeiro no todo já está contratando pessoas das diversas áreas, das diversas idades. E agora eu queria saber de você. Como que você vê as oportunidades no mercado financeiro? Você vê o mercado aquecido? E o que você acha, como você mesmo disse, que participou de outras entrevistas, e até com a sua experiência no Ion, quais são as qualidades, o que as instituições estão buscando nos candidatos? Léo? Ah, legal. A questão do mercado, acho que está em ebulição, está crescendo bastante. O próprio Itaú mesmo está com vários escritórios abrindo. Então é por isso que eu acho que a minha idade acaba não sendo já mais um parâmetro, porque se o mercado está crescendo muito, não dá agora para você limitar uma faixa etária, porque vão ter vários tipos de públicos. Então você tem, às vezes, um especialista mais velho, vamos dizer, com 35 anos para cima, porque vai ter clientes que também são um perfil mais velho, que talvez queiram conversar também com pessoas que estejam mais velhos. Então vai ser assim, vai ter espaço para todo mundo para a idade. Então a idade, acho que até pela necessidade do mercado de crescimento, a idade também não vai ser muito... vai ser um impedimento, assim como também a área de formação também não vai ser muito impedimento, porque às vezes essa linguagem tem que ser traduzida, uma linguagem técnica do mercado, traduzida para uma linguagem mais sítica do cliente, e às vezes é advogado também, administradora, engenheiro, que não tem a linguagem técnica. Se você vem atendido por um advogado ou por um engenheiro, quem sabe, falado do investimento, você consegue até criar conexão com o cliente. Então, o que se demanda mais, eu acho, pelo especialista, para ele ter uma posição legal aí no cargo de desenvolvimento, é saber fazer relações, é saber relacionar os principais fatores da economia, da política, dos investimentos, para fazer uma recomendação adequada ao perfil do cliente, ao objetivo e ao horizonte de investimento do cliente, e também, acima de tudo, saber transformar essa linguagem técnica de forma mais didática. Então, fazer uma relação, e essa relação sair, uma síntese mais palpável para o cliente, mais didática, que ele entenda, acho que aí são duas habilidades que são práticas, são habilidades que também se desenvolve na prática, é o dia a dia. Então, acho que os dois pontos, esse binômio aí, relação, fatores, e didática, acho que são dois pontos que o especialista tem que ter. Então, isso que é importante aí, esse desenvolvimento. seria basicamente, então, pilar técnica e abordagens comerciais, juntar os dois da melhor forma. E também, acaba estreitando, isso é papo, acaba estreitando o relacionamento com o teu cliente. Enfim. Léo, e para finalizar aqui, no início da nossa entrevista, você falou que leu alguns livros, porque o mercado, hoje, a internet tem muita informação, mas antigamente, era muito pouco, que você começou a se apaixonar pelo mercado, lembra alguns livros. Você tem alguma dica de leitura para o nosso aluno, para quem está nos assistindo hoje, para quem gosta do mercado? Alguma dica de leitura aí para a galera? Sim, sim. Uma coisa que eu... Vou até falar uma dica de livro, é um livro voltado a finanças comportamentais, que é rápido e devagar. Acho que é fundamental ler do Daniel Kahneman, porque no dia a dia, você vê como o que está no livro, é realmente visto na prática, quando você vai lidar com o cliente, entender que... Como a gente fala, o próprio nome diz, finanças pessoais, você está falando de finanças das pessoas, e as pessoas têm suas virtudes e seus defeitos. Então... Seus vícios, né, têm seus vieses, então você tem que ter ali um... Talvez chegar no meio termo, tentando entender esses vieses, esses erros, essas qualidades, características, para poder conseguir conversar bem com o cliente, porque às vezes não adianta você querer forçar uma situação e o cliente não quer entender. Então, acho que esse rápido e devagar Daniel Kahneman, acho que é um... Até meio que uma recomendação já clássica, mas acho que seria o primeiro livro a indicar para quem precisa ter um desenvolvimento em termos de comportamental, que é uma matéria que eu adoro bastante, porque você vê muito na prática isso, você vê que é diário essa questão das finanças comportamentais. Boa! É o jogo de cintura que todo especialista tem que ter, para o dia a dia mesmo do especialista em investimentos. Bacana demais, Léo! Quero agradecer novamente a tua participação no nosso quadro. Tivemos vários insights aqui positivos, várias quebras de paradigma, né? Desejamos muito sucesso para você. Eu que agradeço, agradeço o convite. Se tiver mais, eu aceito também, que é sempre um prazer estar aqui. Eu só tenho que agradecer o seu nome e todo o carinho, toda a força, toda a ajuda que eu recebi pelo PAP. Acho que se hoje eu estou lá como especialista em investimento em Itaú, se deu quase 100% graças ao PAP, porque depois que eu entrei no PAP, eu me banco, tirei o CEIA, virei professor, virei mentor, consegui passar no Itaú. Então, aí, eu falo que foi uma... Porque eu acho que foram nove meses desde que eu entrei até entrar no PAP até entrar no Itaú. Então, aí, uma gestação maravilhosa de sair com especialista em investimento. Então, só tenho que agradecer a vocês. Boa, bacana demais. Muito obrigada, Léo. E esse foi mais um PAP com especialista. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí